Vota assim, como vota o PDT? Senhor presidente, o PDT vinha fazendo uma construção desse tema através do projeto 2014 sobre a redatoria do deputado Ronaldo Fonseca e fomos surpreendidos agora com esse novo texto e que apesar de sermos inicialmente contrários mas a construção feita com o governo, com a oposição em relação à transitoriedade desta lei valendo até 31 de dezembro nesse sentido o PDT orienta sim com o acordo de que o projeto 2014 continuará a sua tramitação inclusive com a discussão aqui do regime de urgência desse projeto